Nós vamos meditar num texto que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, registrado pelo evangelista Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao verso 17. Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao verso 17. Por favor, acompanhe o texto comigo, farei essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse, Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele, divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Oremos mais uma vez. Deus bendito, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de, nessa manhã, estarmos aqui reunidos para cultuar o Senhor. Agora, ó Deus, com a Tua Santa Palavra, o Senhor nos exorte nessa manhã. O Senhor nos ensine, Pai, a Tua Palavra que é viva e eficaz, a Tua Palavra que é lâmpada para os nossos pés. Ó Deus bendito, com o Teu Santo Espírito, ilumina as nossas mentes e corações para que possamos compreendê-la e praticá-la. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós observamos que, antes de acontecer esta ressurreição, aconteceu uma cura antes, a cura do servo de um centurião, na cidade de Cafarnaum. E agora o Senhor se desloca, o Senhor Jesus se desloca de Cafarnaum e vai para a cidade de Naim. Naim ficava aproximadamente entre 40 a 50 quilômetros de Cafarnaum. Alguns estudiosos colocam como se fosse aproximadamente uns dois dias de caminhada. É possível que o Senhor Jesus tenha saído ainda na manhã de um dia, no dia da cura do servo do centurião, ou ali por volta do meio-dia, e chegado ao final da tarde na cidade de Naim. Que era quando estava vindo o cortejo fúnebre daquele jovem. É interessante que Cafarnaum, ou melhor dizendo, Naim, era uma pequena vila que possivelmente muitos não dariam importância para aquela cidade. Às vezes, quando a gente fala sobre evangelismo, nós queremos observar os grandes centros ou grandes cidades onde podemos alcançar muitas pessoas, mas o Senhor Jesus passou por aquela vila que, nos dias de hoje, poderíamos dizer que o cartão postal era uma foto 3x4, ainda pegava a zona rural. A grande questão é que o Senhor se importa com vidas, não importa a quantidade de vidas que esteja naquele local. O nome daquela cidade significava agradável. A grande questão é que naquele dia, não era um dia tão agradável assim naquele lugar. Mas há um encontro interessante nessa cidade. Há um encontro muito peculiar. Por quê? Porque há um encontro de duas multidões. Já que a cidade era pequena, a multidão, eu creio que boa parte da cidade, talvez até toda, estivesse acompanhando aquela mulher juntamente ali com a sua dor, com o seu luto. Mas havia uma outra multidão que vinha de Cafarnaum seguindo o Senhor Jesus. Podemos dizer que era a multidão da felicidade acompanhando o Senhor Jesus, ouvindo os seus ensinos, vendo os seus milagres. Alguns deles possivelmente viram a situação ou souberam da situação do servo do centurião. E o outro, a caravana ou a multidão da tristeza acompanhando aquela mulher viúva que acabara de perder o seu filho. Mas esse encontro também mostra dois filhos. Dois filhos únicos. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Aquele que estava vivo, mas estava para morrer. E aquele outro jovem que estava morto, mas que estava para viver. Há um outro encontro interessante aqui de dois sofredores. Aquela mulher sofrendo o luto pela perda do seu filho. E o Senhor Jesus, aquele que é o homem de dores, que sabe o que é padecer. E, por fim, há um encontro da essência da vida, o Senhor Jesus. E a morte. Entre a vida e a morte. Esse é um encontro também aqui. É por isso que eu gostaria de falar nessa manhã sobre justamente esse tema. Morte e vida se encontram. E eu gostaria de observar também, queridos, que o fato dessa mulher ser viúva era algo agravante. Por quê? Porque a condição das viúvas em Israel era muito dura. Se você voltar lá no Antigo Testamento, você vai ver que até mesmo uma parte dos dízimos que era recolhido do povo não era só para o sustento dos levitas, mas havia também uma parte que era destinada às viúvas, aos órfãos e aos estrangeiros. Porque essas mulheres elas eram desprovidas de qualquer tipo de sustento. Então elas eram sustentadas também com os dízimos. Mas há uma situação que se a gente observar também no Novo Testamento, quando a gente vai lá na carta de Paulo a Timóteo, Paulo chama a atenção de Timóteo para que ele desse sustento às verdadeiras viúvas. E o que ele quer dizer com verdadeiras viúvas? Aquelas mulheres que realmente não tinham parentes que pudessem sustentá-la. Paulo até chama a atenção de Timóteo e fala assim, olha, aquelas que são verdadeiras viúvas, vocês, a igreja, tem essa obrigação, vamos dizer assim, de sustentá-las. Mas aquela que tem filho, tem netos, tem outros parentes, que a família primeiro entenda que precisa sustentar os seus progenitores. Era o caso dessa mulher aqui. Ela era viúva e agora perderam o seu único filho. Ela estava agora dependente da compaixão dos outros. Por isso era uma situação dura. Com a morte do seu filho, ela perdera o sustento, ela perdera aquela questão da esperança de ser sustentada na sua velhice. Ela estava realmente contando com a compaixão dos outros. E aqui eu gostaria de observar a primeira lição que a gente tira aqui desse texto, que é a compaixão do Senhor Jesus. Ela teve a compaixão daquela multidão? Por enquanto sim, no que diz respeito a segui-la e chorar com ela a morte do seu filho. Mas agora ela encontra aquele que se compadece de maneira a transformar a sua vida, a transformar a sua situação. E diz o texto no verso de número 13 e eu gostaria de começar justamente com esse primeiro verbo aí que está escrito vendo-a. Diferente de outros milagres que foram realizados por Senhor Jesus, a mulher não procurou o Jesus. As duas multidões se encontram no portão da cidade, o cortejo fúnebre saindo da cidade porque os judeus tinham o costume de sepultar os mortos fora da cidade por questões higiênicas. Então, a multidão saía da cidade e a multidão que seguiu o Senhor Jesus entrava na cidade. O Senhor a viu. Diferente dos dias de hoje que a família vem praticamente acompanhando o caixão, naquele tempo a família, no caso aqui a mãe, vinha à frente e ele a viu. Ele sabia quem era a mãe. É o Senhor Jesus. Ele a viu. E diferente de outros milagres nós ouvimos já sobre outras pessoas que foram transformadas que receberam o milagre e que elas foram até o Senhor Jesus. Essa mulher não. Essa o Senhor Jesus a viu e se dirigiu a ela. Meus queridos, o Senhor vê o seu coração. Ele conhece a situação que você se encontra. isso não nos isenta de orar, de buscar o Senhor, de pedir, de derramar os nossos anseios diante do Senhor de jeito nenhum. Não nos isenta disso. Mas ele sabe. Aquilo que as outras pessoas não veem, aquilo que a multidão não via no coração daquela mulher, aquilo que nós aqui, mesmo estando juntos aqui, não vemos dentro do seu coração, o Senhor Jesus vê. pode ser o luto, mas pode ser um outro sonho, alguma outra situação que foi frustrada na sua vida. O Senhor Jesus vê. Ele vê. Isso deve ser alento ao meu e ao seu coração. Isso deve ser motivo de esperança para o meu e para o seu coração. O Senhor Jesus nos vê. E ele não somente nos vê, mas aqui nós vemos uma outra lição que é ele se compadece. Assim como se compadeceu daquela mulher, ele se compadece de nós. Diz o texto, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. O Senhor se compadeceu dela. Não foi a primeira vez que a Bíblia registra sobre a compaixão de Jesus. Quando a gente vai lá em Mateus capítulo 9 verso 36, diz o texto que o Senhor viu aquelas pessoas que estavam aflitas, exaustas, como ovelha que não tem pastor e se compadeceu delas. Quando nós vamos lá na segunda multiplicação de pães, registrada em Marcos capítulo 8, diz logo no início do texto que o Senhor viu aquela multidão que o acompanhava, a gente tinha três dias e ele falou assim, eu tenho compaixão dessas pessoas, precisamos alimentá-las. Aqui não foi diferente. O Senhor Jesus em outras ocasiões também demonstrou a sua compaixão. E não somente aqui no Novo Testamento, mas quando vamos para o Velho Testamento, vemos a compaixão do Senhor sobre o seu povo, sobre pessoas específicas. Quantas vezes não vemos os salmistas dizendo, compadece-te de mim, Senhor. Quando vamos lá no Salmo 103, já citado aqui na liturgia, no versículo 8, o salmista diz, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assás benigno. O Senhor se compadece de nós. Ele não somente vê o nosso sofrimento, Ele não somente vê a nossa situação, mas Ele se compadece de nós. Deus Eterno, Senhor sobre todas as coisas, olha para as nossas lutas, olha para as nossas fraquezas, olha para as nossas aflições, para a nossa exaustão e se compadece de nós, assim como se compadeceu dessa mulher. o nosso Deus não mudou, Ele é imutável, Ele nunca mudará. Aos seus filhos, Ele dá enquanto dormem, diz o salmo. Ele tem compaixão de nós, assim como se compadeceu dessa mulher. Não importa a situação, não há impossíveis para o Senhor. mas é interessante que nessa demonstração de compaixão do Senhor Jesus para com essa mulher, Ele usa uma frase que para nós poderia sair um pouco estranho. Ele chega para aquela mulher e diz não chores. Parece estranho para você? Parece, né? Porque é uma coisa meio estranha de se falar num funeral. creio eu que você não chega para uma pessoa que está ali chorando por um ente querido e fala não chores. A tendência é você dar o ombro para que ela possa chorar mais. Chora mesmo. A saudade vai ficar, é isso mesmo. Mas o Senhor Jesus é diferente. Por quê? Porque Ele é o dono da vida. Quem está falando é o Senhor da vida. Quando Ele fala não chores, não é porque Ele não quer que aquela mulher extravase a sua dor. É porque Ele está prestes a mudar aquela situação. A vida daquela mulher e daquele jovem será transformada. É por isso que essas palavras para aquele que está falando não soam mais estranho. Ele pode trazer um consolo do qual aquela multidão não poderia. Ele pode trazer o consolo que nenhum de nós aqui pode realmente dar um ao outro. Eu me lembro de um quando faleceu o reverendo Cedraque lá em Vitória no ano 2004 o seu velório aconteceu na primeira igreja presbiteriana de Vitória. Acho que o pastor Fábio não estava lá ainda. Estava no período de seminário ainda. Eu estava lá. Era um pastor muito querido. Eu lembro das palavras do pastor Hernandes Dias Lopes quando ele virou para a família e a gente estava próximo ali. Eu era muito amigo da filha do pastor Cedraque. Ele virou e falou assim olha as minhas palavras e as palavras de todas essas pessoas que estão aqui não podem trazer o consolo mas nós estamos aqui presentes para ajudar naquilo que puder. Mas o Senhor pode mudar. O Senhor pode trazer esse consolo. Então meus queridos irmãos minhas queridas irmãs o Senhor traz o consolo que nenhum nenhum de nós poderia trazer. Podemos estar próximos podemos falar palavras de consolo mas o consolo foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele trouxe o consolo àquela família. Como? Aí nós chegamos à nossa segunda lição. Primeira lição a compaixão de Jesus. Segunda lição Jesus manifesta o seu poder. E aí eu gostaria de observar três coisas aqui dentro deste ponto. O toque a ordem e a obediência. Estou parecendo Carlitos agora. o toque a ordem e a obediência. Como assim? Primeiro o toque verso de número 14 começa assim chegando-se tocou o esquife. Antes que você pense que Jesus pegou um instrumento musical e começou a tocar e pelo poder da música aquele jovem se ressuscitou não aconteceu. Jesus não era instrumentista o esquife aqui não é como o caixão dos nossos dias era como uma maca era aberta e aquele jovem possivelmente estava todo enrolado num pano só ficava o rosto do lado de fora. Quando diz aqui que Jesus tocou o esquife infelizmente eu já ouvi algumas situações dessas confundirem achando que esquife era um instrumento musical por isso eu já estou falando aqui logo. o Senhor Jesus tocou e o que esse toque fez de diferente ele parou aquela multidão como era uma maca possivelmente era carregado por quatro pessoas cada um no ombro daquelas varas dentro daquele pano ali como os irmãos conhecem uma maca então cada homem levava no ombro uma parte uma ponta daquela vara então quando ele tocou o esquife aqueles homens pararam possivelmente a multidão junto mostrando a autoridade do Senhor Jesus se fosse outra pessoa possivelmente fala assim tira a mão daí vamos seguir porque já está no final do dia não podemos demorar para enterrá-lo para sepultá-lo mas era o Senhor Jesus então aquela multidão para algo diferente ia acontecer então a primeira coisa que nós observamos aqui é a autoridade do Senhor Jesus sobre a multidão ilutada quando o Senhor Jesus tocou aqueles que carregavam o esquife pararam aquela multidão parou e agora eu fico imaginando queridos todas aquelas pessoas agora principalmente as que já viram os milagres já vinham recebendo os ensinos do Senhor Jesus o que ele vai fazer talvez as pessoas de Naim se sentiram assim pararam mas não sabiam o que estava para acontecer porque não entenderam muito bem mas aqueles que já viram outros milagres que acabaram de ouvir ou de ver o centurião lá se alegrando com a cura do seu servo agora ficam na expectativa o que ele vai fazer qual o milagre dessa vez aquele toque fez toda a diferença naquelas duas multidões para aquelas duas multidões e aí vem a ordem e qual foi a ordem que o Senhor Jesus deu ele vira para aquele jovem para aquele corpo inerte e fala jovem eu te mando levanta-te se os irmãos fizeram uma comparação a três registros de ressurreição no período do ministério do Senhor Jesus o jovem de Naim a filha de Jairo e Lázaro se vocês compararem com o texto que está lá registrado em Marcos capítulo 5 sobre a ressurreição da filha de Jairo vocês vão ver que é uma são praticamente as mesmas palavras lá o fato de ser uma menina ele vira para a menina e fala menina eu te mando levanta-te aqui ele troca menina porque é um jovem e fala jovem eu te mando levanta-te nós não sabemos qual é a idade desse jovem pode ser um adolescente podia ser uma pessoa já com seus 20 20 e poucos anos não sabemos a idade específica mas o Senhor Jesus disse para aquele jovem jovem eu te mando quem fala isso é o eu o eu sou o todo poderoso senhor da vida quando nós observamos lá ainda na saída quando Deus chamou Moisés Moisés para poder libertar o seu povo porque também poderíamos até usar isso dentro da questão da compaixão porque Deus ouviu o clamor do povo que já estava escravizado há um bom tempo e aí fala assim chegou a hora de libertar esse meu povo como eu falei com Abraão que teria um período agora chegou a hora chama Moisés e Moisés e Moisés fala assim mas senhor eles não vão acreditar em mim quem que eu vou apresentar quem é o senhor ele fala assim eu sou o que sou em vários momentos o senhor Jesus se apresentou dessa maneira o eu sou eu sou o pão da vida eu sou o caminho a verdade a vida eu sou a ressurreição e a vida e aqui mais uma vez ele usa eu eu te mando quem é esse eu o eu sou o dono da vida aquele que tem o poder da vida e na morte nas suas mãos é esse o senhor Jesus queridos que está que está sob a situação que está no controle de todas as coisas é esse senhor Jesus que vê a sua aflição que vê a sua exaustão que vê as suas lutas que vê as suas debilidades que tem compaixão de você e que restaura a sua vida restaura os seus sonhos porque ele pode porque ele é o grande eu sou todo poderoso é ele quem diz para nós não chores eu estou no comando eu estou sobre a sua vida eu restauro o que os homens não podem eu faço é esse Deus todo poderoso quem diz isso para mim e para você nessa manhã e vem a obediência eu falei sobre o toque a ordem e agora a obediência naquele mesmo instante o senhor Jesus tocou aquele esquife parou aquela multidão deu uma ordem e quando o senhor Jesus deu esta ordem nós observamos que a morte saiu porque houve uma ordem ali para que a vida entrasse e a vida entrou novamente naquele corpo o jovem se sentou e falou lá com a menina com a filha de Jairo diz que ela se levantou e andou aqui o jovem se sentou e falou são apenas manifestações de que aquele que aquele corpo antes inerte agora tinha vida novamente agora estava provando que aquele jovem estava vivo ele se sentou e ele falou porque quando há uma ordem do senhor Jesus a obediência a morte não pôde continuar ali imperando na vida daquele jovem ou naquele corpo morto a vida entrou de novo naquele jovem se até mesmo a morte a vida obedecem a palavra do senhor o que nós fazemos quando o senhor nos ordena alguma coisa será que nós temos sido obedientes a voz do senhor como a morte a vida foram no caso desse jovem o senhor Jesus é muito claro quando diz assim que vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando nós demonstramos amor ao senhor quando o obedecemos quando guardamos os seus mandamentos está bem específico lá no capítulo 14 e 15 de João será que é isso que nós temos demonstrado nós temos demonstrado obediência ao senhor das nossas vidas aquele que tem controle sobre toda a situação sobre tudo aquilo que você está passando e não somente o que você está passando mas sobre todo o universo nós precisamos rever a nossa vida e observar se realmente temos sido obedientes a voz do senhor Jesus se realmente temos demonstrado amor ao senhor Jesus se realmente cremos no seu grande poder essa queridos é uma lição que nós precisamos aprender dia após dia a viver na dependência do senhor aquele que manda e que nós como servos obedecemos uma terceira lição vimos que o senhor Jesus mostra sua compaixão Jesus se compadece daquela mulher ele demonstra o seu poder a sua autoridade e agora a multidão reconhece Jesus como o Messias observemos o verso de número 16 que diz assim todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus dizendo grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo então observamos aqui a glorificação as palavras do povo retratam que o que Moisés e os profetas falaram a respeito da restauração espiritual de Israel estava agora se cumprindo estava acontecendo Cristo é a restauração prometida Cristo é a redenção esperada pelo povo de Israel quando eles agora glorificam a Deus e dizem grande profeta aí nós lembramos daquelas palavras de Moisés ao povo lá em Deuteronômio quando ele diz assim olha vai vir um profeta semelhante a mim semelhante no que diz a respeito as questões terrenas mas ele é muito maior do que Moisés mas infinitamente maior do que Moisés mas semelhante por quê? porque nós tivemos três períodos de grandes feitos grandes milagres do Senhor o período o período de Moisés que no período do povo de Israel ali passando pelo deserto aconteceu maravilhas o período de Eliseu Elias e Eliseu que também foi quando houve até mesmo ressurreição de mortos e o período do Senhor Jesus grande profeta se levantou entre nós agora aquilo que Moisés falou aquele profeta semelhante a ele está no nosso meio aquilo que os profetas Elias e Eliseu fizeram está acontecendo de novo até a ressurreição de mortos Cristo é a restauração do seu povo ele é a visitação de Deus no nosso meio não por por causa disso ele é chamado Emmanuel o Deus conosco mas há também queridos além da glorificação a proclamação porque este acontecimento diz o verso 17 essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança este acontecimento não ficou apenas em Naim naquela pequena cidade naquela pequena vila perto do monte Tabor ao sul da Galiléia ela seguiu ela foi para as outras cidades esse acontecimento deve ter chegado em Cafarnaum deve ter chegado a Nazaré que ficava próximo ali também e foi para para a Judéia é interessante porque Naim ficava na Galiléia talvez seria interessante falar que chegou a toda a Galiléia mas como ficava ao sul possivelmente por isso chegou a Judéia isso também vai ter implicação logo depois nós precisamos proclamar deste grande amor nós acabamos de cantar um cântico falando assim ó Deus te louvo por este tu mudaste e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti é isso aquele milagre ali desse grande profeta que dessa visitação de Deus no meio do seu povo precisava ser anunciada para as outras pessoas e agora estava sendo anunciada e eu e você estamos fazendo isso eu fui alcançado pelo evangelho fui transformado por este evangelho você foi alcançado por este evangelho você foi transformado por este evangelho e agora o que isso tem implicação prática na sua vida você fica guardando isso para você ali não é só meu não quero dividir com mais ninguém Deus tem feito maravilhas na minha vida mas eu vou ficar quietinho aqui porque eu não quero que os outros compartilhem dessa bênção comigo não é assim que você tem feito se nós queremos queridos que as pessoas próximas a nós parentes amigos pessoas amadas sejam transformadas pelo poder do evangelho nós precisamos transmitir aquilo que Cristo fez na nossa vida a transformação que ele fez em mim e em você precisa ser proclamada para que outros possam entender que somente Jesus pode transformar a nossa vida transformar a vida deles para que todos possam ver que somente o grande amor do Senhor faz verdadeiramente diferença na vida de todos aqueles que creem no Senhor Jesus agora nós vemos o grande consolo agora faz sentido a palavra do Senhor Jesus quando ele disse não chores porque agora aquele jovem como diz o final do verso 15 foi restituído a sua mãe aquele jovem agora vivo é novamente entregue a sua mãe agora ela recebe o verdadeiro consolo outrora chorosa agora alegre porque recebeu seu filho com vida sua situação foi transformada ela agora não seria a única a ser consolada como eu falei porque chegou a Judéia porque havia uma certa pessoa que precisava também deste consolo João Batista se você seguiu o texto nós não vamos entrar mas só para vocês terem a noção de como que esse consolo foi maior do que para com aquela viúva logo em seguida João envia dois dos seus discípulos ao encontrar o Senhor Jesus para encontrar o Senhor Jesus para fazer uma pergunta é o Senhor mesmo ou a gente precisa esperar outro João naquele sofrimento do cárcere ali passou por um momento de dúvida e como o Senhor Jesus responde responde lembrando daquilo que os profetas disseram ele vira para João vira para aquele discípulo e fala assim manda falar fala para João da seguinte maneira os cegos estão enxergando os coxos e os paralíticos estão andando os mudos estão falando mortos estão sendo ressuscitados e aos pobres está sendo pegado o evangelho fala isso ele sabe onde está registrado ele sabe foi isso que consolou o coração de João Batista um pouco antes da sua morte ser decapitado meus queridos grande consolo nós recebemos na nossa vida a grande questão é que nós às vezes queremos ficar presos nas nossas tristezas o problema é que nós gostamos às vezes de se fazer de vítima muitas vezes e não vemos e não desfrutamos do consolo do Senhor do poder do Senhor da esperança que o Senhor renova no nosso viver mas às vezes fechamos os olhos e não queremos ser renovados não queremos que essa esperança seja renovada essa mulher teve a sua esperança renovada com a ressurreição do seu filho João Batista teve a sua esperança renovada a ouvir as palavras dos seus discípulos no que o Senhor Jesus mandou de recado para ele e eu e você será que quando ouvimos a palavra do Senhor quando nós lemos a palavra do Senhor quando nos debruçamos chorosos derramando todas as nossas lutas nossas dificuldades diante do Senhor mas levantamos crendo que ele tem poder para mudar e transformar e transformar todas aquelas circunstâncias que hoje te fazem chorar você crê nisso gostaria de concluir observando algumas lições primeiro a vida daquela mulher ela foi completamente transformada de desespero para esperança de desamparo agora para um sustento para uma provisão de luto e choro para vida e alegria isso também pode deve acontecer comigo e com você mas a primeira coisa que eu gostaria de observar com vocês você precisa identificar de qual das duas multidões você está fazendo parte hoje havia duas multidões daquela que está gozando de felicidade porque você crê no Senhor Jesus não por aquilo que ele faz mas por aquilo que ele é na sua vida é o Senhor da sua vida e por isso você confia no seu poder e espera grandes coisas na sua vida porque você sabe que ele pode fazer ou você está num momento ainda de choro de luto de exaustão de aflição é o momento de você crer é o momento de você ter a sua fé agora fortalecida pela palavra do Senhor segunda coisa quando o Senhor Jesus demonstra compaixão para com aquela mulher nós devemos entender que como servos do Senhor como discípulos do Senhor nós também precisamos exercer compaixão exercer compaixão queridos não é simplesmente falar assim mas que dó que pena eu vou orar por você orar é uma coisa é a principal coisa louvar louvar se você ora de fato e não somente fala que vai orar louvar seja o nome do Senhor você está fazendo a melhor coisa porque eu e você não podemos fazer muito mais do que isso mas Deus pode e você está clamando aquele que pode todas as coisas é por isso que Pedro e João tendo compaixão daquele paralítico lá daquele coxo na porta formosa ele falou assim eu não tenho prata nem ouro se você está esperando alguma coisa disso da gente infelizmente e nós não podemos te ajudar mas nós vamos dar aquilo que nós temos de melhor em nome do Senhor Jesus levanta-te e ele se levantou foi Pedro e João que fizeram o milagre não foi o poder do Senhor Jesus é por isso que depois Pedro fala assim por que vocês estão espantados nós não fizemos nada no nosso nome mas eles tiveram compaixão daquele homem eu e você precisamos exercer a compaixão naquilo que pudermos ajudar como já vimos a compaixão também é demonstrada através do povo do Senhor por isso lá no Antigo Testamento os dízimos também eram destinados a isso e não somente no Antigo Testamento nos nossos dias também era destinado a auxiliar pessoas que estavam passando por necessidades e ainda deve ser assim exercido também mas é muito mais do que a questão material é você se compadecer a ponto de clamar ao Senhor por aquela pessoa de orar mesmo de ajudá-la em oração pelos momentos nos momentos difíceis nós precisamos aprender a sermos compassivos em terceiro lugar nós precisamos crer e anunciar sobre como Cristo nos transformou e pode transformar outros pelo poder do Evangelho ah meus queridos eu gosto muito quando o salmista no salmo 67 ele termina assim abençoe-nos Deus e todos os confins da terra o temerão e porque eu gosto desse texto porque ele mostra o propósito de sermos abençoados nós não somos abençoados para ficar simplesmente guardando as bênçãos de Deus para nós mas é para mostrar para compartilhar para abençoar outras vidas para consolarmos outras vidas para orarmos com outras vidas para ajudarmos financeiramente ou materialmente outras vidas se assim tivermos recursos nós precisamos assim fazer mas sobretudo compartilhar o Evangelho do Senhor compartilhar aquilo que faz toda a diferença no coração da outra pessoa meus queridos a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra ou a pregação de Cristo então nós precisamos pregar nós precisamos precisamos dizer como Paulo disse ao carcereiro lá registrado no capítulo 16 de Atos crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa quem faz a diferença não é a igreja presideriana do Guaradois quem faz a diferença é o Evangelho do Senhor quem faz a diferença não é o pastor Robson o pastor Fábio o Luciano mas é o poder do Evangelho do Senhor Jesus este faz toda a diferença este traz consolo traz restauração traz transformação por isso ele precisa ser anunciado ele não pode ele não só deve ser anunciado de boca mas também deve ser anunciado através da nossa vida como nós vivemos devemos também anunciar o Senhor Jesus a vida daquele jovem de Naim foi transformada ele morreu de novo assim como a filha de Jairo morreu eles não estão vivos aqui senão seria uma pessoa de dois mil anos viva até hoje mas não eles morreram de novo Lázaro também morreu de novo mas nós cremos e anunciamos sobre aquele que venceu a morte e que vive hoje e eternamente nós não falamos dessas pessoas que agora estão esperando a vinda do Senhor Jesus onde a alma e o corpo se juntarão novamente mas nós estamos falando daquele que venceu a morte e vive eternamente é pela morte dele que nós temos certeza da nossa vida eterna é pela ressurreição dele que nós temos certeza que seremos ressuscitados no dia em que ele voltar é pelo sacrifício perfeito dele que nós cremos que somos justificados é por ele ter vindo e porque nos fez crer nele porque a fé é um dom de Deus é que nós cremos que fomos adotados e feitos filhos de Deus é esse é esse é essa pessoa Jesus que transformou a história daquela mulher daquele jovem daquela cidade transformou a minha e a sua história e pode transformar de muitas outras sendo o evangelho dele pregado e anunciado que Deus assim nos abençoe vamos orar mais uma vez a gente vai